Olá! Olá, viajantes! Estamos de volta, né? Depois de um longo inverno. Aliás, estamos no inverno agora. É verdade. Aqui em São Paulo está bem friozinho, está uma chuva chata. E agora a gente está indo para... Porto Seguro. Eu já fui para lá uns 12 anos atrás, com um amigo meu. A Dea nunca foi, né? Bahia a gente já foi, né? A gente está indo no horário... Agora meio-dia, vamos chegar a duas horas da tarde, né? Aqui estamos em julho, né? Provavelmente lá vai estar bem mais quente do que aqui em São Paulo, né? Então, vamos começar os trabalhos aí. Já acompanhe. É isso aí. Já estamos em Porto Seguro. O voo foi tranquilo. Uma hora e meia, né? Turei. Uma hora e meia, rapidinho. Já paramos na Fó, com a locadora de veículos, né? Já pegamos o carro. Como a gente estava pertinho aqui, o aeroporto fica a cinco minutos do centro histórico. A gente resolveu antecipar a nossa visita para o centro histórico. E agora a gente vai fazer a nossa peregrinação aqui, subindo essa escadaria aqui. Ela deve ter aí, pelo menos, uns 100 degraus, mais ou menos. É tranquilo, dá para fazer. E aí, depois, a gente vai ter a vista lá de cima do Marco do Descobrimento e da toda a praia central aqui. Descobrimento ou achamento? É, vocês decidem aí. É, vocês decidem aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto